Como é que é Moutinho? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal André Gamer. Se és novo e chegaste agora vem conhecer o canal, subscreve-te, aperta o sininho para não perderes nenhuma notificação do canal e ajudar o seu YouTube a partilhar os nossos vídeos. Deixa o teu like, comenta que o teu apoio é muito importante para o canal. Amigos, hoje vamos estar aqui a falar de regras básicas e algumas coisas que não deves fazer no servidor de RP. Vamos estar aqui a falar em regras que deves ter em atenção aqui na cidade, pois podes estragar a tua experiência como RP, pois rapidamente podes ser banido da cidade ou então estragais o RP de outra pessoa. Amigos, já deves ter ouvido falar em regras de RP como metagaming, não sei se sabes o que é, mas vou dar um exemplo de metagaming. É algo que nunca deves fazer, como por exemplo, estares a ver uma stream de um youtuber num certo local da cidade e depois vires para dentro do servidor e isto é com ele ao tal local, isso é proibido. Ou então estares a ver alguém alguém a dar algo na cidade em uma certa zona e tu entras no servidor e ires ter com essa pessoa e nesse local. isso é chamado metagaming. Também temos power gaming, basicamente retrata coisas que na vida real seriam impossíveis de fazer. Vou te dar um exemplo, como aqui no jogo subires uma ponte e a mandaste cá para baixo, depois podes perder um bocadinho de vida, mas depois vais ao hospital e curas-te. Isso na real não é permitido, por isso isso é chamado o power gaming. Ou então pegar-te num carro a 400km e mandares contra um muro, isso é considerado metagaming. Isso na real não é possível. aqui também não, também não, também não o deves fazer aqui em RP. Também temos outro termo, VDM. Para ti que és novo e não sabes o que é, é uma pessoa que usa o seu veículo como arma pessoal, isso é proibido. Isso é proibido, não podes fazer isso. também temos o termo de RDM. É uma pessoa que mata o outro sem motivo nenhum. Isso também é proibido, não podes o fazer. Espero que estejas atento a isso, não deves fazer. Outra situação é chamado o RP vingativo. Vou dar um exemplo. És atropelado por alguém e vais ter um hospital. Rápido, curam-te, dão-te vida e a primeira coisa que tu fazes é sair do hospital e ester atrás dessa pessoa. Isso é proibido. É o chamado, é roleplay vingativo. Isso não podes fazer. Algo mais importante, imagina, é estares no meio de uma confusão com várias pessoas e não sabes como resolver essa situação e a melhor forma para ti é desligares o jogo, sair do jogo. Isso nunca deve fazer pessoal. Se alguém dever a fazer isso e tiver em provas, tu podes ser banido da cidade por causa desse gesto que tu fizeste. Saires do jogo nessa situação de RP. Deves sempre manter o RP. Ou então fazeis um report e explicais a situação, aí pode ser que nada te aconteça. Algo relacionado com o respeito das pessoas. Quantas pessoas, não deves soltar as pessoas, faltar ao respeito, não abusar e não usar o chat para ofender. Isso é muito importante, amigos. Falar sempre aqui no jogo. Não podes andar a falar no Discord com outras pessoas. Aqui é o músculo N para falar. Existem duas formas de comunicação. O rádio ou o telefone para ligares entre amigos. O rádio também dá. Deixa-me ver aqui mais algo. Agredir pessoas ou matar pessoas não é permitido. Não podes andar a matar pessoas sem motivo algum. Não podes fazer isso, ok? Nem com pistolas, nem com pistolas, nem amurros, nem com carros. Não podes matar as pessoas sem motivos nenhum. Também tem sítios que não deves assaltar. Não deves assaltar pessoas que sabes que são novas no servidor. Em safe zones. Também não podes assaltar. E pessoas que estão em trabalho pessoal. Como lixeiro, em serviço, em serviço, carris, por aí fora. Não podes assaltar essas pessoas. Essas pessoas que estão aqui a trabalhar e a se divertirem. Não as podes fazer mal. Por exemplo, outra situação que também é proibido. Estás aqui a ganhar salário. Tens... Arranjas alguma coisa para pôr em cima do teclado e o neve fica a andar às voltas, às voltas. Isto é proibido. Se tiverem fazer isso, isto também pode ser banido. Também é proibido estar escondido perto de bancos porque sabes sempre que alguém a movimentar dinheiro, a levantar dinheiro, a apositar dinheiro e estás à espera escondido dessas pessoas para assaltar essas pessoas. Isto é proibido. Se tiverem provas, se tiverem provas a fazeres isso, podes ser banido do servidor por causa dessa situação. E pessoal, vamos ficar por aqui deste vídeo. Foi algumas regras que tentei-te explicar. Se és novo em RP. Já sabes, está aí as regras. O que é que é Power Gamer, Power Gaming, Power Gaming, Meta Gaming, VDM e RDM. Está aí no vídeo algumas regras. Algumas regras que deves fazer em RPN1. Isto é como vida real. Tens que simular a vida real ao máximo aqui no servidor. Espero que tenhas gostado deste vídeo e deixe aí o teu comentário. O que é que achaste do vídeo e se queres que te traga mais vídeos deste género a explicar-te aqui algumas coisas aqui da cidade. Espero por ti no próximo vídeo e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!